Está previsto para outubro o leilão do primeiro trecho da Ferrovia Norte-Sul a ser concedida pelo Programa de Investimentos em Logística. Este primeiro trecho vai ligar o Maranhão ao Pará com uma extensão de 457 quilômetros e vai receber investimentos de mais de 3 bilhões de reais. A Norte-Sul será uma grande coluna vertebral brasileira para levar as cargas do centro-oeste, em especial os grãos da safra de soja, para que possam ser escoadas através do porto de Vila do Conde, já próximo ao Equador, portanto, com uma vantagem competitiva muito grande para chegar aos mercados da Europa, ao mercado asiático, que estará próximo do canal de Panamá e também ao mercado americano.